A paz de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento aqui na rodovia, pensando, meditando nas coisas de Deus, entendendo que tudo há um tempo determinado para todas as coisas e todo o propósito debaixo do céu, há tempo para todas as coisas, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de se ajuntar, tempo de se espalhar, agora no final de dezembro, final desse mês, vai ser o tempo que as famílias vão se ajuntarem, em janeiro elas já se espalham, e você se encontra novamente sozinha, sozinho, triste, combatida, combatido, porque você realmente percebe que você não tem ninguém, não tem nada, porque gladiadores lutam contra a tua vida 24 horas, E você, luta contra leões, heliúdes e gigantes, para poder sobreviver, mas o salmista Davi disse, a felicidade de ter o Senhor como nosso pastor, Neste momento eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que o Senhor possa te abençoar, e você ser feliz, tendo o Senhor como teu pastor, ainda que você não tenha nada, ele é ninguém, e tudo dê errado na tua vida, mas o Senhor é o teu pastor, nada te faltará, beijo no coração, Deus abençoe, viva hoje, porque amanhã pertence a Deus.